Acertar na combinação do piso e revestimento do banheiro é um desejo de todos. Isso porque, além de ajudar a criar um ambiente acolhedor e cheio de estilo, nada é mais prazeroso do que conseguir realizar nossos desejos de decor, não é mesmo? E hoje eu vou te dar aquela ajudinha para você conseguir ter um bom resultado. Seja muito bem-vinda a mais um Vida do Decoração de Casa. Obrigada por nos assistir e o tema de hoje por aqui é combinar piso e revestimento do banheiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço para clicar no joinha e se inscrever no canal. Mas se você já é uma inscrita, aproveita e já ativa as notificações, assim você não perderá nenhuma dica. Escolher o piso e revestimento do banheiro é uma decisão muito importante, mas que também não dispensa criatividade. Afinal, combinar não quer dizer que eles precisam ser parecidos ou iguais. Criar um contraste é uma forma interessante de dar personalidade ao decor, claro, respeitando algumas regrinhas básicas para que o projeto seja bem sucedido. Preto com branco, claro com escuro, são misturas que sempre funcionam. Não esquecendo de sempre considerar o tamanho do ambiente, já que as cores influenciam na iluminação e amplitude. Fazer um mix com materiais diferentes tem caído no gosto das pessoas ultimamente. Unir o clássico com o moderno, por exemplo, pode trazer combinações incríveis. Atualmente, existem diversos formatos de pisos e revestimentos, retangulares, quadrados, hexagonais. São opções que ajudam a criar combinações incríveis e trazem um toque moderno ao banheiro. É comum surgir a insegurança se tratando da paleta de cores, materiais e texturas. Mas, se você já tiver decidido o estilo do banheiro dos seus sonhos, já é meio caminho andado. Existem diversas opções de materiais que são usados no piso e revestimento do banheiro, desde os simples até os mais ousados. Algumas combinações são clássicas e você também pode combinar o que faz sentido para você. Caso o revestimento seja de uma textura ou tom mais extravagante, dá para criar equilíbrio optando por um piso mais neutro. Um truque bem interessante é fazer combinações com os tons. Os tons frios são sempre ótimas escolhas para o banheiro, como azul e cinza, por exemplo, que se encaixam com facilidade e criam efeitos maravilhosos no decor. Se a sua preferência é pelos tons quentes, eles também são fáceis de combinar. Cores mais vibrantes nas paredes vão harmonizar super bem com um piso mais clean. O que você acha? Para quem prefere uma combinação mais previsível, usar o mesmo material no piso e na parede é uma alternativa que sempre dá certo. Se você se sente insegura com o receio de sobrecarregar o ambiente, uma opção certeira é subir apenas meia parede. Vale lembrar que o banheiro é um ambiente úmido, então pisos mais lisos e brilhosos tendem a ser mais escorregadios. Então, não esqueça de analisar esse detalhe. Obrigada por ter assistido até aqui e você pode continuar no canal assistindo a mais dicas como essa, clicando em links que estão na descrição. Tchau, tchau!